Relaciona-se com o que o ano que acontece no domingo, semana que o ano que acontece no domingo, a moça inunda-se em um bote na capital dele. No município de Siraceluk, o que estraga a comunidade de Néuma, o que está acontecendo com o Timor-Ombalo na vida. Relaciona-se com a situação do presidente da República, Francisco Guterres Luolo, o que o Timor-Ongoto, o que está acontecendo em Siraceluk, a atual reflexão é séria. O que é a capital nação Timor-Leste, o que está acontecendo com o sofrimento do bebê para o povo? Desastre-se de Vemmaqui e Adili, Rua da na rua. O que é que tem na acolha a Ita, norma sua rainha, quando a filha fala é a cidade de Dilui? Desastre-se de Vemmaqui e Adili, Lurita para a Ita-Rototo tem que dar a reflexão e da sério. Liliu quando vai ter a Inucum, quando vai ser a Inacção, nem vai ser a Inacção, acolha a Inacção, mas será o que está acontecendo com a Ita-Rototo? Vemmaqui e Adili, A inundação acontece domingo, a maioria da comunidade da capital de Lili, lá com uma, Sassan, no balão, lá com Sirene Vida. Também o presidente da república foi sentido solidariedade com a população afeta da inundação, Liliu, Sirene Vida, lá com vida. A inundação acontece domingo, a esperança catálica, a situação do governo se hale o levantamento dados do habitante Sirene, que foi afeta o desastre da Lais, que foi apoio a Ruma. Gasparinha de Souza, de Iemen.